Novas descobertas incríveis rolaram nesse mês no mundo. Uma foi aqui no Brasil, outra na China e outra na Rússia. Uma é uma ave, que é uma das maiores descobertas da década, e a outra é um grande dinossauro blindado. Já a outra é uma das maiores descobertas do século, um felino dente de sabre congelado. Vamos falar sobre essas descobertas? Fala, meus dinossauros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje falando sobre várias descobertas fantásticas que rolaram. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. É muito importante, o like para a divulgação do vídeo para mais pessoas e a inscrição que estamos indo rumo a 50 mil inscritos. Falta pouco para 49 mil, já vamos bater. Quem sabe essa semana a gente abaixe 49 mil. Deixa o like aí e se inscreve que vamos bater em breve. E não esquece de estar comentando aí no vídeo para participar do sorteio do livro Ascensão e Queda dos Dinossauros. Um livro fantástico que fala sobre paleontologia, biologia e muito mais. E para participar é bem simples. É só comentar nos vídeos grandes e ser inscrito aqui no canal. Que aí você já vai estar participando do sorteio. E quando chegar em 50 mil inscritos eu vou sortear dois para vocês. Esse livro fala muita coisa sobre biologia, geologia e paleontologia. E vocês vão gostar demais, cara. Vamos primeiro ir para a Rússia. Onde uma das maiores descobertas talvez do século foi anunciada. A múmia congelada de um felino dentes de sabre. O espécime é um filhote de apenas três semanas. E foi encontrado em 2020 em Yakutia. Que para quem não sabe é uma das áreas mais frias do mundo. O animal está incrivelmente preservado. Olha a carinha dele que coisa fofa. Essa é mais uma espécie encontrada congelada. E se trata de um homotérion. E para quem não sabe é um felino grande da família dos dentes de sabre. Impressionante que viveu na Eurásia e na América do Norte. E foi extinto há cerca de 20, 15 mil anos atrás. E esse filhote tinha apenas três semanas quando ele morreu congelado. E isso foi há cerca de 30 mil anos. Por isso é impressionante o estado de preservação desse animal mesmo congelado. Porque mesmo com tanto tempo, está incrível. Cara, o pelo dele, tudo. Olha o rosto dele. Ele está muito bem preservado, cara. E então esse animal entra para a seleta lista. Junto com o mamute lanoso, o rinoceronte lanudo. E o leão das cavernas com espécimes congelados. E olha, isso nos ajuda muito a entender como era esse predador. Como era o seu desenvolvimento. E agora o que muitos estão se perguntando. É que se alguma empresa aí, como a Revive History ou a Colossal. Vão querer adicionar o homotérion à lista de animais que vão trazer de volta da extinção. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre os animais que provavelmente vão voltar da extinção. Comenta aí que eu posso fazer esse vídeo esse ano ainda para vocês. E explicar sobre várias. Tem várias espécies e uma voltou esse ano, inclusive. Então, comenta aí que eu vou fazer um vídeo se vocês quiserem. Agora, vamos para a China. Onde um dinossauro blindado foi descoberto. Na verdade, o esqueleto desse animal foi descoberto em 1986, lá no sul da China. Mas só agora, depois de tantos anos e várias análises, se concluiu ser uma nova espécie. E se trata de um anquilosaurídeo. E um bem antigo e um dos mais basais de todos. A espécie foi nomeada Huaxianzolong Shouwen. Seu nome significa dragão de armadura chinês. Era bem grande, podia passar dos 6 metros de comprimento e mais de 1,5 metros de altura. Com uma blindagem excepcional. Esse animal viveu há cerca de 80 milhões de anos atrás. Durante o período Cretáceo. E era um herbívoro incrível, cara. Eu amo anquilosaurídeos. São animais fantásticos e absurdos. Agora, vamos para cá. Para o nosso Brasil. Ver uma das maiores descobertas. Uma das mais importantes da década, cara. A descoberta aconteceu em São Paulo. Em Presidente Prudente. Na formação adamantina. O animal foi descoberto pelo paleontólogo William Nava. Em 2015. E depois de várias análises. E agora se concluiu que é uma espécie totalmente nova. A ave foi nomeada Navaornis restiar. Em homenagem ao paleontólogo que a descobriu, William Nava. O fóssil está incrivelmente bem preservado. Principalmente o seu crânio. O que ajudou para que os cientistas pudessem reconstruir o cérebro desse animal. Essa Nartionitine viveu há 80 milhões de anos atrás. Durante o período Cretáceo. Aí você pergunta. Kennedy. Por que essa ave é tão importante? Por que é uma grande descoberta? Graças à reconstrução do cérebro do animal. Nos mostra que é uma espécie intermediária. Entre o Archeopteryx. O Archeopteryx e as aves verdadeiras. Então basicamente. Navaornis era a peça que faltava na linha da evolução das aves. Isso é incrivelmente fantástico. Essa pequena ave. Que cabe na palma da sua mão. É um dos animais mais importantes da história da evolução. E foi descoberta aqui no Brasil. O Brasil é top demais em relação a descobertas importantes. Não é mesmo? Podemos não ter muitas descobertas como a outros lugares do planeta. Mas praticamente todas são importantíssimas para a história da paleontologia e a história da evolução. Temos além da Navaornis. Temos os dinossauros mais antigos. As aves. Provavelmente mais antigas. O mamífero mais antigo. O maior dinossauro carnívoro em comprimento. Alguns dos maiores dinossauros herbívoros. E um que pode ser o maior herbívoro de todos. Só que ainda está em análise. Além de várias outras descobertas fantásticas. O Brasil é impressionante na paleontologia. É isso meus dinossauros. Muito obrigado. Mais um vídeo de hoje. Comenta aí. Qual dessas descobertas foi a mais fantástica para vocês? Cara. Eu fico com a Navaornis. E o Homootérion congelado. Porque é fantástico. São descobertas que não rolam todo dia. Não é uma coisa normal. O anquilosauri descoberto. O Honshanyone foi fantástico. Também é uma grande descoberta. Só que por exemplo. Acho que já é o quarto ou quinto anquilosauri descoberto esse ano. Então tipo. Tem vários. Só que para mim. O Homootérion óbvio. Talvez é o mais incrível. Porque não tinha uma espécie congelada há muito tempo descoberta. Se não me engano a última foi o Leão das Cavernas. Mas agora. Conseguiram encontrar o Homootérion. Então. Eu fico com essas duas. As minhas preferidas. Comenta aí. Qual que você acha. Que foi a melhor descoberta. Falando que você pode adquirir o seu e-book. Aqui ó. O meu e-book que eu lancei. Como ser paleontólogo aqui no Brasil. Você pode adquirir ele entrando no link aí. Que está na descrição. Ou no comentário fixado. Ele está por um preço muito bom para vocês adquirirem. Apenas 5 reais. Assim você adquire conhecimento. E ajuda o canal. Tem muita coisa legal nele cara. Aqui. Muita coisa mesmo. Vocês vão curtir demais cara. Tem bastante coisa. Esse aqui é que eu imprimi. Que eu não gosto de ficar lendo virtualmente. Que é mania minha. E eu amo ler físico. E aí eu imprimi para deixar aqui para mim. O meu próprio livro né. Que eu acho muito da hora. Então. Espero que vocês gostem. E para quem adquiriu. Eu agradeço demais já. Muitas pessoas já compraram. Eu fico muito feliz com isso. E espero que quem leia isso. Se torne paleontólogo de verdade assim. E assim vamos melhorar essa profissão aqui no Brasil. Meus dinossauros. Se vocês quiserem ter sua pergunta ou batalha. Respondida o mais rápido possível aqui no canal. É só ir embaixo no botão valeu demais. E mandar sua pergunta ou batalha. Que aí você vai estar ajudando o canal. E ao mesmo tempo vai ter rapidinho a sua pergunta e batalha. Respondida aqui no canal. Beleza? Imaginou seus dinossauros. Antes de finalizarmos esse vídeo. Vai lá no meu canal de gameplays. Está tendo muita gameplay legal. De jogo de terror. Jogando com os amigos. E vai ter a saga do Injustice agora. Que eu vou postar. E também vai ter muitos outros jogos. Jurassic World. The Easley. Vai ter muita coisa lá legal. Para vocês acompanharem. E estamos indo rumo a 400 inscritos no canal de gameplays. E a 9 mil inscritos no canal de reacts e lives. Infelizmente essa semana não deu. Essa última semana não deu para fazer live. Porque eu estava muito cansado. Foi muito trabalho durante a semana. Eu vou até ver se eu consigo fazer essa agora. Mas nessa última não deu. Infelizmente queria ter feito. Mas não deu. E aí na tela vai estar aparecendo as minhas outras redes sociais. Me segue lá também. Que eu posto conteúdo que eu não posto aqui. Respondo todo mundo no Instagram. Eu converso com vocês. Vocês me dão várias ideias. Sobre reagir a coisas. Fazer algumas coisas diferentes. E é muito legal. Eu gosto muito. E lá eu solto anúncios também. De quando eu vou estar em eventos. Ou algumas coisas diferentes. Etc. Então não esquece de me seguir lá. E aí no final meus dinossauros. Vai ter mais dois dias de paleontologia, biologia e muito mais. Para vocês verem, aprenderem e se divertirem. Então um beijo. E sejam extintos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho